Olá pessoal, hoje estamos começando mais uma aula do Educar em Casa. Meu nome é Débora Rodrigues e a aula de hoje é de matemática para o quinto ano. O que é que nós vamos ver hoje? Os assuntos de hoje são sentenças matemáticas e expressões numéricas. O que é uma sentença matemática? A sentença matemática é uma afirmação que envolve números, operações e resultados, como no exemplo. 54 menos 4, eu tenho 50, ou seja, eu tenho uma sentença matemática verdadeira. 50, que é o resultado, é uma sentença matemática verdadeira. Porque realmente, 54 menos 4 é igual a 50. Mas no exemplo abaixo, eu tenho 84 dividido por 74, é igual a 14? Não, eu tenho uma sentença matemática falsa, ou seja, porque a divisão desses dois números não vai dar 14. No outro exemplo, 100 vezes 3 menos 240 é igual a 60? Sim, eu tenho uma sentença matemática verdadeira. Porque quando eu pego aqui e multiplico 100 vezes 3, 300. 300 menos 240 é igual a 60. Então, eu tenho uma sentença matemática verdadeira. Quando a gente fala de sentença matemática, a gente já tem uma noção, como a gente viu nas aulas passadas, de divisor, multiplicador, números primos, jogo de sinal. Também saber que a multiplicação, quando a gente tem uma sentença com multiplicação, subtração, a gente sempre faz primeiro a multiplicação, ou a divisão, e depois a subtração, ou a soma que vem na ordem. Podemos usar uma sentença matemática também para descobrir um valor desconhecido qualquer. Então, o objetivo da sentença matemática é o quê? Eu tenho um x e eu quero descobrir aquele valor de x. Então, o objetivo dela é descobrir um valor que ainda é desconhecido. como, por exemplo, qual é o número que somado com 7 resulta 11? Então, eu quero saber o valor de x, que eu botei ali representando por uma interrogação. Quem é esse número? Qual é esse número? Que eu vou somar com o número 7 e eu vou encontrar 11. Então, eu tenho aqui x, que eu não sei quem é, somado com 7, que é igual a 11. Então, o que eu faço? Quem é x? x é igual a 11, como eu peguei ali o número 7, eu vou passar para depois da igualdade. Eu lembro que quando eu tenho antes da igualdade o número positivo, depois da igualdade ele passa a ser negativo. Então, 11 menos 7, x é igual a 4. Então, eu sei que o número somado a 7, que vai dar 11, é 4. Como eu já falei para vocês, quando a gente fala de existência matemática, a gente já tem que ter uma noção até dos jogos de sinais. Passou para depois. Se eu tiver, antes da igualdade ele for positivo, ele passa para depois da igualdade negativo. Se antes da igualdade ele for negativo, ele passa para depois da igualdade positivo. Se ele estiver multiplicando, ele passa dividindo. E se ele estiver dividindo, ele passa multiplicando. Então, usando a operação inversa, que é a operação que geralmente nós utilizamos para encontrar esse número desconhecido, nós sabemos que o número somado ao número 7 é o número 4. O número somado ao número 7, que dará 11, é o número 4. Como é que a gente calcula uma sentença matemática? Em uma sentença matemática com um número desconhecido, podemos utilizar a operação inversa para descobri-lo. Podemos representar esse termo desconhecido nas sentenças matemáticas por qualquer sinal gráfico. Aqui eu tenho aqui o triângulo, o quadrado, a estrela, então qualquer um sinal gráfico, eu posso representar esse número desconhecido. Bom, nessa sentença aqui, nós queremos descobrir qual é o valor do quadrado, que somado mais 3, eu vou achar 9. No caso aqui, como eu já falei para vocês no jogo de sinal, eu coloquei aqui quadrado mais 3 menos 3. Por quê? Porque o 3 vai passar para depois da igualdade, então k vai ficar 0. Então, mais 3 menos 3 é igual a 0. Então, o quadrado é igual a 9 menos 3, porque se eu estava positivo antes da igualdade, ele vai passar para depois da igualdade negativa. Então, eu sei que o resultado do quadrado é igual a 9 menos 3. Então, o resultado do quadrado é igual a 6. Ou seja, o número somado ao 3, que vai dar 9, é igual a 6. Então, 6 mais 3, 9. Eu achei o valor do quadrado. Geralmente, quando a gente vai resolver essas sentenças, essa segunda parte aqui, porque a gente já não apresenta na expressão. A gente já pode fazer essa primeira parte e já pular logo para essa segunda parte, porque a gente já sabe com o jogo de sinal que quando ele está positivo antes da igualdade, ele vai passar negativo para depois da igualdade. Bem, para a gente compreender um pouquinho sobre a expressão, a gente vai resolver essa atividadezinha de fixação. Então, como é que nós vamos resolver essa operação? Através da operação inversa que nós vimos aqui no exemplo anteriormente. Bom, então, qual é o resultado de quadrado? Qual o número que eu vou somar a 24, que vai dar 120? E qual o número que eu vou subtrair? 28, que vai dar 117. Então, a resposta é 96, ou seja, por quê? Eu vou fazer a mesma coisa da operação inversa. Eu tenho 24 igual a 120. Quadrado mais 24 igual a 120. Então, quadrado é igual a... Se 24 é mais 24, está positivo, ele vai passar para depois da igualdade negativa. Então, 120 menos 24, quadrado é igual a 96. Então, 96 é o número que eu vou somar com 24 e vai dar 120. A mesma coisa aqui na letra B. Eu tenho quadrado menos 38, que é igual a 117. A única coisa aqui é que é o sinal que é diferente. Eu estou... Antes da igualdade, ele é negativo, ele vai passar para depois da igualdade positivo. No caso aqui, quadrado é igual a 117 mais 38. Então, o quadrado é igual a 155. Ou seja, o número que eu vou subtrair de 38 vai dar 117, é 155. Então, quando a gente fala de expressão numérica, eu sempre vou falar... A gente se refere ao quê? É aquela expressão que é utilizada para descobrir o número desconhecido. E a maioria das operações que são utilizadas para demonstrar e representar essa expressão é a operação inversa. Diferentes situações podem ser resolvidas pelo uso de uma mesma operação e utilizar cálculo mental, uma sentença utilizada para descobrir um número qualquer desconhecido. A gente pode sim, vocês podem sim, descobrir qualquer um desses números mentalmente. Mas ali é a representação de uma expressão. Se vocês tiverem uma atividade e eu tiver aquela... Eu pedi, no caso, for pedido na atividade. Para vocês representarem, eu descobri um número desconhecido, ele é representado daquela forma. Óbvio que tem outras maneiras de vocês calcularem, mas a representação na escrita daquele cálculo é como nós vimos anteriormente, certo? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. E espero que tenham aprendido e até a próxima aula.